E é isso mesmo, o prazo para o alistamento militar termina agora, no próximo dia 30 de junho. Para explicar um pouco melhor sobre quem necessita fazer, que eu converso com o André Luiz, que é secretário da Junta Militar aqui em Caçapava. André, em relação então à necessidade, à obrigatoriedade desse alistamento, qual jovem realmente necessita e o que pode causar a ele, se caso não cumprir esse prazo? Boa tarde. Boa tarde. Esse ano o alistamento é obrigatório aos jovens nascidos em 2006, né? Nascimento 2006 é como nós tratamos a classe do jovem convocado. Jovens nascidos em 2006 são os que completam 18 anos esse ano. Então eles têm até o dia 30 para fazer o alistamento. Aqueles que são de classes anteriores, anos anteriores e ainda não realizaram o alistamento, também devem fazer o seu alistamento. Como já estão fora do prazo, pagam uma multa para fazer esse alistamento e tem que ser feito presencialmente na Junta de Serviço Militar do município em que reside. Em relação então a esse prazo, né, que termina agora no dia 30, então quem perder, como que fica aí a situação legal? O jovem da classe 2006, que é o jovem da classe obrigatória desse ano, perdeu o prazo até 30 de junho. Ele pode ainda fazer o seu alistamento, como eu informei presencialmente, porém vai fazer o pagamento da multa e vai ser vinculado à classe, então ao ano seguinte. Só vai conseguir passar pela seleção geral, resolver a situação militar no ano seguinte, no ano que vem. Em relação até à vida profissional, escolar, tudo isso pode causar uma implicação, né? Sim, para o jovem que não tem a situação militar em dia, ele fica impedido de resolver algumas situações, como ingressar numa empresa pública, instituições de ensino que necessitam de estar com o serviço militar em dia para que ele possa ingressar nesse serviço militar e várias outras sanções aí civis que ele fica impedido também, se não estiver em dia com o serviço militar. E agora então, o caminho para realmente fazer esse alistamento, quem está dentro do prazo, como que pode fazer de forma online? O alistamento militar pode ser feito online pelo alistamento.eb.mil.br, que é o site, né, onde ele necessita ter a conta do gov.br. Ele loga com a senha do gov.br para conseguir acessar o link do alistamento militar e fazer esse alistamento militar. É tudo bem simples, mas se caso o jovem necessite de alguma orientação, como que pode vir aqui também até a junta presencial? Tendo dúvida, ele vai comparecer na junta aqui em Caçapava, na Avenida Coronel Manuel Inocêncio, 179, segundo andar aqui do edifício Maia. E o jovem que também está acompanhando, mas é de outro município, ele vai ter que procurar a junta de serviço militar do município onde reside. Obrigada, André, pela entrevista. Então, a gente reforce, né, o site online para quem está ainda dentro desse prazo, até o dia 30 de junho, que é alistamento.eb.mil.br. Então, deve seguir lá as orientações, mas realmente anexar, então, as documentações necessárias através aí da conta do gov. Eu volto com você.